Hoje é quarta-feira, dia 3 de abril de 2019 e claro, tô aqui no Cocatec. Hoje tem bate-papo, hackeando o backup, backup em nuvem, 9 horas da noite, mas mesmo assim, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, jogos violentos, 200 mil news, BGA e muito mais. Eu fui clonado, eu tô querendo fazer pros patrões, eles vão escolher agora as pautas, porque tem uma série de coisas pra comentar, pra gravar e os patrões vão escolher, não, primeiro esse, depois esse, depois aquilo outro e nessa eu também quero abrir a gravação pros patrões, pra que eles possam dizer, olha, e isso aqui, durante a própria gravação? E aí, respondo via online, quando eu editar pra virar podcast, já fica enxuto e mais aprimorado. E pra isso eu preciso de algumas coisas, já estão resolvidas, mas faltava uma coisinha, que era, eu precisava alinhar a câmera que eu uso pra gravar o vídeo, junto com a câmera que vai fazer a transmissão ao vivo, a webcam, a Logitech Brio. Eu tenho um suporte, que ele é um formato de C, uma garra em C, se chama Glyph ou Glyph, e ele tem três furos, um na parte de baixo do C, outro na parte de cima e um no meio do C. Ele é, digamos, um suporte profissional pra smartphone, que permite que você coloque num suporte, num dos furos, no outro furo você coloca o microfone e no terceiro você coloca iluminação. Você faz essa combinação, então você consegue ter, tá lá num pau de selfie, fica num dos furos e os outros dois, uma iluminação, outro microfone. E eu acabava usando como um dos furos no tripé, no apoio, no suporte e o outro pra webcam. Só que pela questão de orientação, landscape, retrato, webcam, tem o cabo pra conectar no Mac, então acabava que ou a webcam ficava muito alta, ou eu usava uma ou usava outra. Acabava que eu usava uma ou outra, então ia usar o modo iPhone. Aí eu pendurava lá o iPhone e deixava o suporte em, digamos, zero grau. Vou usar agora a webcam. Aí tombava, girava o tripé à base 90 graus. Mas agora eu quero usar as duas ao mesmo tempo e pra isso eu vou precisar de um outro tripé. Aí, depois da gravação da área de transferência, eu fui lá no Golpe Livre. Vamos dar uma olhadinha aqui nos tripés. Tem uns tripés de mesa. Galera aí, youtuber, o que é tripé de mesa? Tem, procura Velbon. Tripé de mesa tem o X-Mini, que é pequenininho, e o X-Macro. O X-Mini vai de 20 a 35 centímetros, se eu não me engano. E o X-Macro vai de também 20 centímetros até uns 55, mais ou menos. Ele tem uma seção extra de perna aí, ó. Cheio de dica aí. Porque tem desvantagens um tripé de mesa, porque se você bate na mesa, vibra. Então, você tem que gravar e não encostar na mesa. Um tripé de chão, ele é mais interessante, porque aí você pode bater na mesa que não vai vibrar a câmera. Mas pra mim, pra minha realidade, colocar um tripé de chão ia ficar longe, eu não ia conseguir mexer. Por mais que eu use o iPad como monitoramento pra fazer, enquadrar, pra iniciar a gravação, eu preciso mexer na câmera, né? Ah, não, peraí, um pouquinho mais pra cá. E se estiver longe, não tiver o alcance do braço, vai dar ruim pra mim. Então, eu prefiro usar um tripé de mesa. Hoje, o tripé de mesa que eu uso é um genericão desses da vida. Foi o mais baixinho que eu consegui. Ele pega de 30 centímetros. Ele vai até 1,30m, 1,50m, sei lá. Mas ele começa com 30 centímetros. A câmera fica ali em cima da mesa, mais ou menos ali, de 30 a 35 centímetros. Por isso que eu peguei um X macro, porque se eu pegasse o X mini, ia ficar no topo ali. Às vezes, se eu quiser, de repente, um 37, não ia conseguir. Mas acredito que o X mini me atenderia. Tem uns tripés profissionais, pra galera de filmagem, que ele abre que nem uma aranha, né? Fica as patonas abertas, fica que nem uma aranha. E vai lá embaixo, assim, começa com, sei lá, 10, 15 centímetros, o mínimo. Que é interessante pra mesa. O problema é que os pés, eles ficam muito abertos, porque eles chegam até 1,50m, 1,80m. Então, as pernas ficam muito abertas pra chegar lá no chão. Então, numa mesa, ia ocupar muito espaço. Por isso é legal esse tripézinho de mesa. Eu fui lá, comprei o tripézinho de mesa. E o cartão que tava lá no Mercado Livre, foi um cartão que ele foi recusado na segunda-feira. Um serviço que eu assino via PayPal, em dólar, me cobrou nesse cartão. Esse cartão, eu não tô mais usando ele como dólar, porque ele tem dólar barato. Mas eu descobri, é outra coisa que eu tenho que compartilhar com vocês. Descobri um cartão que paga menos o ágio menor do dólar. Eu fiquei até chateado. Puxa vida, ainda não troquei esse negócio. Embora eu tenha trocado no PayPal. Não sei se não seria por serviço. Enfim, tem que dar uma olhada nisso. Fiquei chateado na hora, mas não foi autorizado. Falei, ué, é estranho. E aí o PayPal acabou cobrando no outro cartão, de dólar menor, até cobrou certo. Falei, ok. E deixei aquilo pra lá. E nessa quinta-feira, eu recebi um e-mail da operadora de cartão falando, olha, a gente estornou a tua compra que você fez na Sky, São Paulo, Brasil, alguma coisa assim, no dia 21 de março. E eu falei, ué, mas eu não fiz essa compra. Como é que estornou uma compra que eu nem fiz? Eu achei que fosse golpe, eu olhei o e-mail assim, falei, pô, esse e-mail tá bonitinho aqui, tá simpático, númerozinho de aquele protocolo do banco. Eu falei, ué, mandou pro e-mail certo, os dados, não parecia ser golpe. E aí eu olhei a fatura de cartão de crédito. E de fato, tava lá a cobrança e que ela tinha sido estornada. Pô, Coca, mas você não recebe SMS quando tem os pagamentos? Pois é, eu recebo. Mas o dia 21 de março, você lembra o que aconteceu? Eu tava zerando o iPhone, uma bagunça. Aí você acaba perdendo algumas informações e essa, esse registro dessa compra, eu acabei perdendo. Golpo de oportunidade dos caras. Mas, enfim, eu ia pegar isso, isso aconteceu no dia 21, ia pegar isso agora quando vencesse a fatura, que eu passasse a fatura. Peraí, vamos fazer a consolidação. Não, isso aqui eu não reconheço, isso aqui tá batendo. Foi a primeira vez que eu fui clonado, se eu me lembro bem. Aí, plena madrugada, liguei lá pro operadora de cartão. Obviamente, você tem que ligar várias vezes. Liguei a primeira vez, aí a atendente falou, olha, não tem registro nenhum aqui. Como não tem? Aí a ligação caiu, né? No praxe, liguei de novo, aí consegui falar com carinho. Aí ele falou, não, acontece o seguinte, a gente bloqueou esse teu cartão pra uso online, porque teve aqui uma desconfiança. E já que você não reconhece a compra, a gente tá cancelando esse cartão, a gente vai te dar outro cartão, chega daqui duas semanas. Você pode continuar usando o cartão físico, não vai conseguir usar online. Quando chegar o novo vai desbloquear, vai poder usar online e offline, usar físico. E o que eu achei curioso é que o próprio sistema do banco identificou a ilegalidade e fez o estorno. Isso eu achei interessante. Tem toda uma inteligência, talvez até uma inteligência simples. Ah não, é que eu tive aqui os ilhares de cobranças nesses Sky, São Paulo, whatever. A galera reclamou, então já vou antecipadamente estornar e bloquear. E tô vendo aqui uma série de compras fora do padrão, né, já vou ligar um alerta. Foi uma experiência extremamente interessante do ponto de vista de segurança. Fica o alerta pra quê? Liga as notificações de cobrança, ainda que não seja uma responsabilidade sua, mas vai te dar menos dor de cabeça. Você não precisa ligar a notificação na hora. Tem algumas notificações que eu faço o seguinte, ó, outra dica boa aí. Eu deixo elas aparecendo na central de notificação, mas não me notificam. O telefone não grita, não apita. Se eu tiver usando, ele não vai pipocar o bannerzinho lá em cima. Se tiver ele na tela bloqueada, em cima da mesa, não vai aparecer na tela bloqueada a notificação. Só aparece quando eu puxo a central de notificações. E por que que isso é interessante? Como, por exemplo, tô respondendo lá as perguntas no Instagram diariamente. Às vezes eu faço um ciclo social e entro, dou aquele anpassant, vejo o que que tá rolando e respondo as perguntas. Tem momentos em que eu não consigo fazer esse anpassant, porque o dia tá corrido, e aí eu quero só um resumão. Eu não tenho aquele prazer aqui, não, pai, eu vou dar uma olhada aqui no que tá acontecendo no mundo. Eu preciso resolver o mais rápido possível os problemas. Aí eu vou nas notificações. Opa, peraí, tem pergunta pra responder. Já entro no Instagram. Então tem essas notificações, eu chamo de notificações silenciosas. É uma boa também. E aí você pode ligar as notificações silenciosas do teu banco, do teu cartão, e passa o olho uma vez por dia, uma vez a cada dois dias. Deixa elas penduradas lá, pode ser uma boa estratégia. De novo, a responsabilidade não é sua. Meu cartão foi clonado, provavelmente o cartão físico, e eu fico de olho no cartão. Nem uso muito esse cartão, mas eu fico de olho. Quando passa ali, alguém conseguiu pegar esses dados, com foto resolve, né? O número do cartão, validade, o nome, atrás, o código de verificação e pronto. Então, dica 1. Liga as notificações silenciosas, SMS, afins. Faz a consolidação bancária, a consolidação dos gastos quando vier a fatura. Nem todo e-mail que você receber de banco é phishing. Às vezes tem coisas honestas que estão te notificando. Não clica em link nenhum desses e-mails. Eu olhei lá o e-mail, eu até olhei se tinha algum link. Saí clicando, tocando na tela para ver se tinha algum link, para saber se era pegadinha. Não tinha link nenhum, pelo menos da minha operadora de cartão. Você, idealmente, não usa link nenhum, porque pode ser golpe. Vai lá no aplicativo, vai lá no caminho que você está acostumado a fazer, e consulta a informação por si só. Não usa atalhos. E coloca aquela cara de paciência quando for falar com o atendente, porque sim, tem que ter paciência. E já está na hora o segundo vídeo. Hackeando o backup, coca.tech barra backup. Falando sobre backup em nuvem. Assiste lá, ficou bem especial. Está bem bacana. Notícias. Notícias. Coca-tech. Várias coisas legais aconteceram nessa quarta-feira. A que eu mais gostei. Tem umas coisas que eu acho que é magia pura. E tem uma coisa que me impressiona no Photoshop. Eu não sei como é que é o nome em português. Mas é o Content Aware. É o preenchimento levando em consideração o contexto. Na prática, você pega uma imagem que tem uma pessoa e apaga. A pessoa apaga um post. Teve um filme que eu vi. Era filme brasileiro. Aqueles filmes que ficam modinha. E era um filme simples. Não era um filme muito elaborado. Mas como tinha trabalho de pós-produção. Foi isso que me chamou a atenção. Apagar post, apagar os fios. Para ficar aquela imagem mais limpa. E é exatamente isso que está chegando em vídeo no After Effects Creative Cloud versão 2019. Que permite que num vídeo você apague essa pessoa. E apague a pessoa do vídeo. Na prática, a gente pode dizer que é você pegar frame a frame. E a frame a frame a foto. Pegar a foto e aplicar o filtro para apagar a pessoa. Ainda assim, claro que é 100%. Não, é automático. 100% tem que ser manual. Como acontece uma pintura quase como se fosse um quadro. Como acontece nos filmes. Mas ainda assim, achei sensacional. Outra coisa também para a gente comentar. É que chegou o Power Beats à la AirPods. Com chip H1 dos AirPods. Que cuida do Rei Carangueja para fazer ativação. São AirPods em formato de Power Beats. Formato de orelhinha. Entra o plug no ouvido. E dá uma volta. Como se fosse uma haste de óculos. Quem já usa óculos. Ok, vai estar acostumado com essa sensação. Talvez não fique muito confortável usando com óculos. Mas não é, me incomoda um pouco. Vou ser bem sincero. Eu não gosto desse, do look do Power Beats. Entretanto, você tem algumas vantagens em relação aos AirPods. Primeiro, a questão de bateria. Os AirPods estão entregando 4 ou 5 horas. Isso sem a caixinha. 4 ou 5 horas. Então dá para uma manhã, dá para uma tarde para usar no trabalho. Para até usar um, depois usar outro. Na hora do almoço também, talvez eu queira usar os AirPods. Aí, atender um telefone, coloca na caixinha. Você consegue usar no almoço de boa. Já o Power Beats, ele dura 9 horas. Então, entregaria o dia inteiro. Porém, ele fica preso na orelha. Você acaba tendo que tirar. Não parece tão mágico o tirar da orelha quanto os AirPods. Mas tem sensor de presença. Então, você colocou na orelha. Vai dar play, vai dar pausa. Tem botões. Você não quer atender. Quer negar uma ligação. Você fica pressionando o botão. Você quer atender. Você toca no botão. Você quer aumentar o volume. Você tem botão de volume nos Power Beats. Então, tem uma diferencinha ou outra. A maior que eu vejo é a questão da bateria. De 5 para 9 horas. E a caixa é maior. Não cabe no bolso com tanta facilidade. Até porque os Power Beats são grandões. A capacidade de carga das caixinhas. A mesma dos AirPods. Vão dar 24 horas a mais de energia. Você pode usar na malhação. Resiste ao suor. Como ele entra no canal auditivo e tem uma borrachinha. Você acaba tendo um isolamento de ruído. É cancelamento ativo. Ele isola o ruído. Acho que o uso, até pelo tamanho. Acho que o uso acaba sendo mais o da malhação em si. Preço lá fora. 250 dólares. Não tem a recarga indutiva. Não é aquele esquema de preço. 160. O padrão dos AirPods 2. E 200 com recarga indutiva. Não tem recarga indutiva. Aqui no Brasil. Vai estar saindo por 2 mil dinheiros. Isso à vista. Se for no parcelado. 2.150. Quem baixou de preço. Ao menos lá nos Estados Unidos. Foram os HomePods. Agora de 350 dólares. 300 dólares. Parece que não está vendendo muito. Até eu. Quem acompanha o Cockatack. Lembra a coisa de 2 anos atrás. 3 anos atrás. O que eu falava? Caixinha de som sem fio. Agora com os AirPods. Tem o uso. Os HomePods. Como conceito. Como caixa de som inteligente. Que é aquele cérebro. E aí? Como é que está o clima hoje? Tem uma interação familiar. Uma pessoa pergunta. E todo mundo sabe a resposta. Mas acabou que para o meu uso. Para a minha realidade. As caixinhas de som. É o único momento que eu uso as caixinhas de som. Propriamente está no banheiro. Mas aquela brincadeirinha que eu fazia. Ah não. Joga o som para cá. Joga o som para cá. Hoje em dia eu não faço mais. Estou só com os AirPods. O iPhone XR também ficou mais barato. Mas não aqui no Brasil. Lá na Índia. Também parece. Não está vendendo muito. Acelerar as vendas. Naquele punch de ideias geniais. A Anker trouxe um recarregador. USB-A e USB-C. Com bateria. Então não tem uma tomada por perto. Vai usar a bateria. Vai servir como power bank. Está na tomadinha. É um recarregador padrão. São pequenas coisas e não é grande. Tem o tamanho de meio iPhone. Que já é o tamanho de um recarregador de Macbook. É grande se a gente olhar para o tamanho do iPhone. Mas para os recarregadores que a gente tem hoje de coisas maiores. Gostei da ideia. Gostei dessa junção. Aqui no Brasil foi homologado o novo iPad mini. A versão Wi-Fi. iPad aliás que agora a Apple conseguiu segurar. Tinha a briga lá de quem é o dono da marca iPad. 10 anos de briga. Agora a Apple conseguiu direito. E Coca, a Apple agora tem um novo VP. Sim, tem um novo VP. Que é de desenvolvimento corporativo. E o que é isso, Coca? Desenvolvimento corporativo cuida da parte de... A Apple comprou uma startup. Então esse processo de aquisição. Na verdade, está querendo dizer que a Apple agora está dando mais moral. Mais importância para as aquisições. Eu não vejo assim. Parece mais uma moral dada para o Adrian. Que cuida dessa parte. Do que qualquer outra coisa. Você tem os VPs. E você tem os seis. Que são os chefões propriamente tal. CEO, CFO. O chefão de tecnologia. Tem no caso do João Ivo. Chefão de design. Dizendo, olha, quem cuida aqui de design é o cara. E esse chefão cuida não só da empresa. Mas também dos braços dessa empresa. Então, óbvio que é o Johnny Ive que cuida de todo design. E é óbvio que todo mundo que conhece a Apple sabe disso. Ter um cargo de CGO, chefe de design. Só é uma moral, ó. Johnny Ive está aqui. Está reinando. Ele é o cara. E pronto. Parece mais um reconhecimento pessoal do que qualquer outra coisa. Embora, né? Causou lá no Instagram. O vazamento do suposto novo iPhone. Cheio de câmeras na traseira. Vazou mais um chassi. E parece que vai ser isso mesmo, né? Tem os recortes. Vamos ver se na frente vai ter o notch ou não. Parece que vai manter o notch. Seu Johnny Ive, hein? Se idiou, hein? Vamos combinar aqui. Fica feioso. Fica parecendo um monstrangão. É funcional. Sim, é funcional. Mas, né? É feio. Ou pelo menos me parece feio. Eu nem vou dizer feio. Vou mudar aqui. Não me parece assimétrico. Beleza, pra mim, é muito matemático. Beleza, pra mim, é muita simetria. E a coisa ali não é simétrica. A galera tripofóbica, mas que é isso? Que tem perturbação quando vê diversos furinhos. Tipo a pulseira da Apple Watch da Nike, os crocs, pavo de mel, colmeia. Depois aí não vende, não sabe por quê. Bettina, Bettina agora vai ter que transformar um milhão em nove milhões. Se bem que é melhor nem falar muito, né? Porque hoje em dia, tá uma briga danada. Disse, não disse, fake news. O Procon já tava em cima, já tinha falado. A Empiric falou, não, é fake news. A gente não foi notificado. A galera gosta de causar em cima. Conceito hoje de fake news tá bem esquisito. Então, não sei se a multa vai ser aplicada ou não. Mas esse seria o valor da multa e a propaganda tem que sair do ar, correndo risco das operações da Empiricus serem paralisadas. O WhatsApp anunciou que tá chegando aquela atualização onde você vai dizer se quem pode te colocar em grupo ou não. Estaria chegando também nessa própria quinta-feira o WhatsApp Business na loja brasileira. Ainda não pintou. Tô gravando na quinta-feira, finalzinho do dia. Ainda não pintou. O que pintou foram trocentos dados à la Cambridge Analytica abertos em servidores que estavam na Amazon. Era um aplicativo à la Cambridge Analytica que tava o dado da galera lá, os comentários, as curtidas, senhas do aplicativo, não senhas do Facebook. Mas lá, aberto. Não é um problema propriamente do Facebook em si. É, entre aspas, Cambridge Analytica. O Facebook, ele tem uma coparticipação. E isso aí é interessante da gente comentar. Até porque a Elizabeth Warren tá querendo trazer um projeto de lei onde os executivos, eles são responsáveis pelos vazamentos de dados. E aí, do ponto de vista, se a gente pensar assim, pô, se você não fizer a declaração do imposto de renda certinho, aqui, se não pagar os impostos, você é responsável. A gente poderia usar essa analogia, que é dever do executivo, dos responsáveis, saberem como opera a empresa. Então, não pode alegar que não sabia. Só que vazamento de dado não é assim que funciona, propriamente tal. Existe a irresponsabilidade, né, o Facebook, ele tá... Você cria a continha? Aí ele quer saber se você é você mesmo. Aí ele tá pedindo a tua senha de e-mail. Não, deixa eu ver aqui. Me dá aqui a tua senha de e-mail, pra eu ver se eu consigo entrar aqui nesse e-mail, pra ver se você é você. Ele tá fazendo a verificação, pedindo a senha... Assim, isso é uma irresponsabilidade. Não tem outro nome. Aí depois essa senha vaza ou qualquer coisa, aí sim o Facebook é responsável. Mas existem falhas que podem acontecer, que não é exatamente responsabilidade. Descobriram uma falha agora no WordPress, pra iOS, o aplicativo. Dois anos que tinha falha, e os tokens estavam abertos. Quase como se fosse a senha, não chega a ser a senha, mas algo que te dá direito de acesso. Ok, já corrigiram. Falhas, elas vão existir. A coca. Mas eu fui lá, comprei um MacBook, o MacBook deu defeito, eu fui lá e troquei, ganhei dinheiro, processei. Tem uma responsabilidade da empresa. Então, concordo, talvez devesse ser responsabilizado. Mas é que eu não consigo ver culpa no processo. Não tem dolo, não tem intenção. Talvez, devesse ter uma auditoria. Ó, peraí, você chegou num port X, você tá num tamanho grande, você tem um faturamento tal. Você tem que ter uma auditoria, você tem que ter um processo de auditoria, pra garantir que você tá adotando as melhores práticas. Isso sim, isso eu acho válido. Você colocou as senhas abertas num servidor, no banco as senhas não estão criptografadas, os seus funcionários estão com acesso às senhas. Ok, tem que ser responsabilizado. Agora, quando o software A tá se comunicando com o software B numa conexão criptografada, mas existe um... usar aqui o exemplo da Intel, o Spectre Meltdown da vida. E aí eu consigo pegar a chave de criptografia e decodificar tal coisa. Eu não sei se é irresponsabilidade, entende? Tem que ser aquela coisa meio... que acontece com piloto de avião. Não existe crime envolvido, vamos estudar aqui, vamos entender o que aconteceu, pra que isso não aconteça de novo. Talvez seja a questão de criar comissões de proteção de dados. Entende a ideia? Porque às vezes eu não consigo ver dolo, eu não consigo ver a intenção, a vontade, ou negligência até, enfim, de rede social. Sabe um lugar onde tava faltando stories? Que eu achava que teria, pelo aplicativo, que seria o Tinder, né? Tem aquela coisa, tem a parte dos likes, né? Dos mats. E tem aquela parte de festas, que você tá disposto a sair, né? E encontrar pessoas. Tem isso no Tinder, né? Eu acho que não, acho que eu tô confundindo. Mas cabe ali um stories. E o Snapchat anunciou que você vai poder colocar as stories dentro de outros aplicativos. Vai ter uma API pros desenvolvedores. E o Tinder falou que vai entrar nessa no meio do ano. Bacana. Então, você já não tem a integração no Tinder com as fotos do Instagram. Você teria também integração com as stories do seu Snapchat. E aí você já pode imaginar questão de tempo pra chegar também pro... É legal, né? Você centraliza o stories. Esse é o bacana. Então, a gente poderia imaginar o Zook, que é o original aqui só. Ah, então eu posso compartilhar pra terceiros. Do WhatsApp, eu não sei se compartilharia não por causa do anúncio. Não, não. Mas o Instagram, como rede social, acho que combina. O WhatsApp é que não combina tanto. E tinha mais coisa pra falar, mas pra não ficar muito grande. Vou parar por aqui. Amanhã a gente continua. Abraço pra você e até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão. Apoiando em coca.tech barra patrão. Coca-Tech.